Olá galerinha do canal R News, Gustavo Lima fala comigo bebê, vamos para o vídeo, mas antes deixe o seu like e se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. R News, Gustavo Lima fala comigo bebê, Gustavo Lima fala comigo bebê, eu te amo bebê, eu te amo bebê. Eu te amo desde o Timota, seu gato, dá um oi pra gente aqui, você é foda demais cara, que delícia, olha. Fala comigo bebê, Gustavo Lima você é o lindo, eu te amo desde o Timota, seu gato, dá um oi pra gente aqui, você é foda demais cara.